Em sessão solene, carregada de emoção, o Conselho Superior do Ministério Público de Goiás deu posse a 43 novas promotoras e novos promotores de justiça substitutos. A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira, 12 de agosto, no auditório do edifício sede do MPGO em Goiânia. Estiveram presentes membros e servidores do MPGO, além de autoridades e familiares dos empossados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em meu nome, eu digo que é uma honra passar a integrar hoje o Ministério Público do Estado de Goiás e ainda ser colega de todos vocês. Muito obrigada! Penso que ser promotor de justiça é, antes de tudo, um agente eficaz de transformação social. É uma missão que reclama muitos atributos para cumpri-la. Para o Winston Churchill, aspas, a coragem é a primeira delas, porque garante as demais, fecha aspas. Pertencer ao Ministério Público brasileiro, em especial ao de Goiás, é estar perto da simplicidade e longe da arrogância. Sempre distante do absolutismo, sempre próximo e aberto, jamais distantes e refratários para com o diálogo educado, respeitoso, republicano, com todas as pessoas e segmentos. Como sugestão, lógico, com a minha idade eu tenho o direito de dizer, não façam concessão à corrupção. Jamais transijam na corrupção. Esse é o ponto principal. Uma maior recompensa do que o sentimento de justiça expressado pela família da vítima após uma sessão do tribunal do júri. Vocês vão experimentar isso. É muito reconfortante devolver aos cofres públicos recursos surrupiados por ações corruptas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto